Boa tarde, meus amigos queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis, para quem ainda não me conhece. E hoje eu estou aqui no meu orquidário que eu preciso fazer um replante dessa menininha linda aqui. Não muito fácil cultivo, pelo menos na minha opinião. Eu acho que ela não é de muito fácil cultivo, que é essa sapatinho aqui. Para quem me acompanha no canal, lembra que essa orquídea eu comprei no mercado aqui da minha cidade, que estava bem baratinho, que eu paguei 30 reais nela, né? Mas, infelizmente, pessoal, eu resolvi não fazer o replante logo que eu trouxe aqui para minha casa, porque ela estava florida, muito linda, e eu resolvi esperar para curtir a floração dela, né? Pessoal, estou tendo alguns probleminhas aqui com ela e resolvi fazer o replante e mostrar aqui para vocês vocês. Peço que acompanhem o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe desse replante, tá? E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com ela, tá? Vou trazer vocês hoje comigo para esse replante. Talvez fique um pouquinho longo o vídeo, mas eu peço paciência para vocês, tá? Pessoal, olha aqui, ó, o que está acontecendo com ela, tá? Ela começou a ter fungos, pessoal. Eu acredito que seja ferrugem, porque tem algumas folhinhas verdes que estão com as manchinhas amarelinhas também. Também vou fazer um tratamento nela, vou passar um fungicida aqui, mas ela está replantada. Pessoal, desde que eu trouxe para cá, eu percebi que ela já estava muito enterrada dentro desse vaso, né? Ela está muito sufocada aqui dentro, dá a impressão que o produtor tirou ela do vaso que ela estava e colocou essa terra aqui no vaso plástico para mandar para venda, né? Então, eu vou retirar ela daqui, vou deixar um pouquinho mais livre, um pouquinho mais solta. Também vou mudar o vaso, porque aqui eu não consigo cultivar em vaso plástico, já comentei várias vezes com vocês, tenho bastante dificuldade e eu tenho tido bastante sucesso com vaso de cerâmica nesse tipo de planta, tá? Então, vamos lá para o replante, pessoal. Quero falar alguns detalhes que antecedem esse replante, tá? A preparação aí, principalmente do vaso aí, que é uma super dica para vocês. Já peço que deixem um like também aqui nesse vídeo para ajudar no desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Pessoal, vamos lá então? Eu vou usar esse vaso aqui de cerâmica, gente, ó. Esse vasinho é novinho, mas o que eu fiz com ele antes de fazer esse replante? Ele está em um balde de água, estava, né? Desde ontem à noite, pessoal. Coloquei ele à noite dentro de um vaso cheio de água e deixei ele de molho até hoje para eu fazer esse replante. Para quê? Para a cerâmica hidratar, tá? Para ela não ficar muito seca e não roubar tanta toda a água do substrato que a nossa orquídea vai ser replantada, tá? Então, no vaso de cerâmica, tanto as faus como outras orquídeas que vocês forem replantar, sempre deixem ele de molho de um dia para o outro ou um dia todo em um vaso com água para hidratar, tá bom? Pessoal, aqui ó, a drenagem eu vou usar argila expandida, tá? Já coloquei ali, ó, essas bolinhas aqui, ó, para quem não conhece, dá para comprar em garden, é, casa de plantas, assim, de jardinagem sempre tem, né? Então, eu já coloquei quase, é, que chegando na metade do vaso, tá? Coloquei até um tantinho bom e vou usar também, vocês estão vendo esses furos aqui, né? Como eu vou usar terra no substrato, gente, misturado, eu vou colocar esse filtro aqui, ó, é um guardanapo de papel, tá? Eu vou colocar aqui, gente, e vou deixar ele aqui, um pedaço maior na frente para tampar esses furos aqui para a terra não cair, tá bom? É, por isso que eu peguei um pedacinho maior aqui para isso mesmo, se sobrar alguma coisa, eu vou cortar ele depois. Pessoal, substrato muito importante para a orquídea terrestre, não usem só terra, a terra pura, ele fica muito compactado, olha aqui como que tá esse vaso, gente, olha isso, não usem só a terra porque ele fica muito compactado e a orquídea acaba afungando. Olha aqui a minha misturinha, terra vegetal, isopor, substrato de orquídea e pedrinha brita, tá? Vejam que a parte de terra é bem pequena, a maioria aqui é substrato de orquídea, pedra brita e casquinha de pinos, tá bom? Eu vou tirar essa planta do vaso, pessoal, não vou filmar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o que eu vou fazer, eu vou retirar ela daqui, não vou lavar a raiz, tá? Porque a raiz dessa orquídea, ela é um pouco diferente das demais, tá? Ela é mais peludinha, parece que ela tem uns pelinhos, assim. Vou retirar ela do vaso e já volto aqui para fazer o replante com vocês, é um minuto. Prontinho, gente, já retirei ela do vaso, ó, ela tá até com boas raízes, tá? E pessoal, olha que interessante aqui, quando eu retirei a planta do vaso, ó, ela é duas plantas, na verdade, tá? Ela tá ligada aqui, que ela tá com duas hastes florais, então, alguém fixou elas aqui com esse plástico, mas eu não vou tirar, porque se ela não ficar muito presa no meu vaso, eu vou colocar um palitinho aqui, então, eu não vou separar as duas, tá? Pessoal, dá licença que eu vou abaixar a câmera aqui, para vocês acompanharem certinho o replante que eu vou fazer, tá? Vou deixar assim, que assim vocês conseguem ver melhor. Pessoal, ó, o vaso já tá aqui, né? Com a argila expandida, aqui no fundo. Agora, eu vou preparar aqui o papel para tampar os buraquinhos do vaso aqui da frente, para a terra não cair, tá? O substrato não cair. Sobrou um pouquinho, não tem problema, tá? Vocês podem estar tirando esse pedaço aqui maior. Eu só quero proteger ali o substrato e esses buracos aqui do vaso, tá? Vamos colocar um pouquinho do substrato que eu já preparei, com bastante substrato de orquídea, pedra brita, tá? Isopor e a terra vegetal também, tá? Eu vou pôr aqui um pouquinho, pessoal, no vaso, tá? Vamos fazer uma sujeirinha aqui. E já vou colocar aqui a planta que eu quero ver se a altura dela vai dar certo já desse jeito. Vamos acomodar as raízes, tá? Eu acho que já deu, tá, gente? Porque eu preciso também de um pouquinho de espaço para fixar ela. Vou colocar aqui o palitinho que já estava aqui, tá? Para deixar ela um pouquinho mais fixa. E vamos agora, pessoal, só acrescentar aqui mais substrato nela. Vai ficar linda, pessoal. Não esqueçam de deixar o vaso de cerâmica de molho, tá? Um dia antes, para que ele fique hidratado, tá bom? Não esqueçam desse detalhe que é muito importante, gente. Ela já está fixando aqui. Segurem o vegetal dela para colocar o substrato. Vai apertando. Depois eu vou colocar também, pessoal, um adubinho, tá? Um adubinho nela para dar mais força para ela se desenvolver. E já está quase dando aqui, gente. É que está um pouco desajeitado aqui a câmera, tá? Pessoal, ela já está bem firme, tá? Vou deixar aqui o risominha dela bem livre, tá? Bem exposto para ela poder brotar. Olha, gente, que fácil, tá? Vejam que eu usei o mesmo palitinho que ela estava. Coloquei no plastiquinho e enfiei. Olha aqui, gente. Olha aqui o caule dela, tá? Estando mais livre, mais alto, tá? Não vai sofrer tanto, não vai ficar encharcado e vai diminuir bem aqui aquele ataque de fungo. Pessoal, aquela folhinha, quando eu tirei, ela já estava melenta. Então, foi só retirar mesmo, tá? Tava fácil. Mas, ainda assim, eu vou usar aqui um fungicida, tá? Que é para prevenir aí, né? Qualquer resíduo de fungo que tenha ficado na planta. Pessoal, eu uso esse aqui, ó. Quando o fungo, assim, é fraquinho, né? Tá bem fraquinho, é esse aqui. Ele já é pronto uso, tá? Da forte jardim, forte fungicida, tá? E vou dar, pessoal, uma agitada nele e vou dar uma borrifada aqui na planta, tá? Porque se tiver algum restinho aqui de fungo, né? Ela já vai, esse fungicida já vai ajudar bastante ela. Pessoal, o que que eu vou fazer agora? Quando eu fui comprar a terra vegetal e as coisinhas que eu uso, né? Lá no garden que eu sempre compro aqui no Ebenezer Plantas, eu ganhei esse sachezinho aqui de adubo, tá? Que é do Plantei, a marca Plantei e eu gostei muito e eu vou usar aqui hoje nela. É uma colher, pessoal, vou usar a medidinha. É uma colher dele por vaso. Então, eu vou pôr aqui uma colher. Pessoal, ele parece o bocache, tá? Ó, uma colherzinha bem generosa. Vou colocar aqui do lado, dos ladinhos aqui do vaso, tá? Pra dar uma forcinha a mais pra essa menina. Já coloquei aqui. Olha que lindo que ficou, gente, esse vaso. Vou colocar lá na minha garagem, onde eu cultivo ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do replante e do vídeo. Pessoal, não esqueçam do detalhe da orquídea terrestre. Vocês vão fazer replante e não usem só terra. Usem substrato velho de orquídea, pedrinha brita, isopor. Misturem. Deixem o substrato assim bem drenado, bem solto, a planta bem fixa, tá? E o amorzinho do adubo aí que vocês vão usar da preferência de vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por terem ficado aqui até o final do vídeo. Um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!